Aí ó, carlinho do maior bom deu Quatro chances pra matar a bola Tem nem ângulo, de lá pra cá não tem ângulo Ei, jogou a vaca Tá valendo a vaca? Valeu, valeu Vinte e cinco de cara, né? Valeu Quatro chances Quatro chances Ô mano É engraçado que esse, né? Azul dele é igual o meu, né? Não é azul dele Duas, essa bateu não Três Três Tem que apoiar na unha do bicho do bicho do bicho Sabe, tá bom Agoeja, não vai perceber, viu? Fala com isso Agoeja Cai a bola do Hélio Raposo Agoeja 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 Agoeja